E você, já está usando inteligência artificial para programar? Estamos apenas começando a explorar o verdadeiro potencial da inteligência artificial e as pessoas que abraçarem essa tecnologia estarão na linha de frente da inovação. Fato! E se você quer entender como a inteligência artificial pode ajudar você a se tornar um profissional de ponta, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar justamente sobre esse tema hoje. Em um mundo cada vez mais digital, a inteligência artificial está transformando indústrias e criando novas oportunidades de negócio. O uso de IA está crescendo exponencialmente e com isso novas empresas inovadoras estão surgindo em áreas que nem sequer nós podíamos imaginar há alguns meses atrás. Mas existe uma questão. Como aproveitar essa revolução tecnológica? Muitos desenvolvedores de software, de programadores estão perdendo oportunidades de se destacar e ganhar espaço nesse mercado em expansão. Sempre existe aquela questão de, pô, será que isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Será que está correto eu usar a inteligência artificial para me ajudar no meu trabalho? Será que eu estou me tornando um desenvolvedor ruim porque eu estou usando inteligência artificial? Bom, a gente vai discutir sobre. A questão aqui não está em você utilizar ou não para te ajudar no seu dia a dia. Fato é que a inteligência artificial, ela contribui sim para a vida de um programador. Você consegue fazer processos que antes você faria levando várias horas, você consegue fazer agora em alguns minutos ou até segundos. Claro, como eu sempre recomendo para os meus alunos, você precisa entender o que você está fazendo, como a inteligência artificial está te ajudando e resolvendo aquele problema. Quando você se importa com o como está sendo resolvido, você consequentemente vai continuar aprendendo e evoluindo. A questão não é apenas saber programar. O verdadeiro desafio é entender como a IA pode ser aplicada para resolver problemas do mundo real. É como eu sempre falo aqui, no fim do dia nós somos pagos para resolver problemas do mundo real. Ponto. Muitos desenvolvedores ficam presos na parte técnica e perdem a visão empreendedora e estratégica para que você consiga construir um produto ou até mesmo uma empresa. E aqui eu estou falando com aqueles programadores que querem empreender, que querem ter a sua empresa ou que querem desenvolver um produto para colocar no mercado. É para esse tipo de público que eu estou falando. Por quê? Porque para esse público é necessário ir além do código, é necessário você entender de produto, de empreendedorismo, de estratégia, de implantação, de gestão. Vai muito além de você só olhar para a linha de código. Você não pode ficar só focado em dominar código. Faz parte do processo, você precisa ser muito bom em programar, mas você também precisa evoluir outras skills dentro do teu perfil. Se você está nesse perfil de programador que quer empreender, é importantíssimo você focar nessas outras skills. Você pode sim fazer isso e ter um negócio escalável e altamente lucrativo, simplesmente por evoluir e prestar atenção nas revoluções de tecnologia e nessas outras matérias que você pode estudar e agregar no teu perfil profissional. A verdade é que os programadores de hoje têm uma vantagem competitiva única. Aqueles que dominam as ferramentas de IA têm nas mãos o poder de transformar ideias em produtos reais, que podem mudar mercados inteiros. Quando eu comecei a estudar, cara, eu estudava com um livro. Para a gente ter acesso ao conhecimento de alguém mais experiente, eu precisava de um sênior ali do meu lado, com paciência, com didática e com tempo livre. Olha o tanto de requisitos que precisavam ser preenchidos ali para que a pessoa me ensinasse. Hoje, se você usa a inteligência artificial, você praticamente tem ali um parceiro para fazer código junto com você. Mas veja, a ideia é você extrair conhecimento dessa ferramenta e agregar para você. Não é simplesmente você usar ela para fazer o seu trabalho. Quando eu estou falando ali de programação. Fato é que a IA vai sim contribuir para que várias empresas milionárias e bilionárias surjam nos próximos anos. E empresas com um corpo técnico muito enxuto. Por isso eu estou aqui falando. Galera, prestem atenção nesse tipo de tecnologia. Prestem atenção nesse movimento que o mercado vai fazer. Aliás, já está fazendo. Imagine você ser o criador da próxima startup revolucionária com a utilização de IA. Imagine você estar à frente de uma empresa que usa aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural ou visão computacional para resolver problemas que ninguém atacou ainda no mercado. Hoje é possível com a tecnologia que nós temos. A dura realidade é que, sem o conhecimento necessário para você aplicar a IA de maneira estratégica, até mesmo os programadores mais habilidosos podem perder essa corrida. Não basta você entender como a IA funciona. É preciso saber como usá-la para que você possa criar soluções que tenham demanda e potencial de crescimento. Que façam sentido. Que você consiga pegar cada tipo de IA e aplicar para o recurso certo. Gerando assim valor. Resolvendo problemas reais. Eu, por exemplo, utilizo muito IA para acelerar processos no meu dia a dia. Eu, inclusive, tenho um bot que eu treino com o meu GPT para que ele me ajude a resolver problemas de programação. Como assim, Felipe? Veja, esse meu bot conhece os projetos que eu faço aqui dentro da Backfront. E ele, por conhecer os projetos, consegue me apontar aonde eu posso melhorar, aonde eu posso evoluir, como eu posso construir esse projeto ainda mais desacoplado. Eu vou dar um exemplo prático de como eu uso no meu dia a dia. Eu estou com um problema para trocar uma camada específica da minha aplicação, de um projeto que eu estou trabalhando. Antes de eu ter todo o trabalho de ir lá, trocar, ver se vai dar certo, se não vai, se funciona, se é melhor ou não. Imaginem que eu estou numa arquitetura A e eu quero trocar para B. Eu posso simplesmente virar para o meu bot e perguntar para ele. Olha, eu estou na arquitetura A e quero mudar para a arquitetura B. O que você acha? Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são os pontos de preocupação que eu deveria olhar com mais atenção? Isso quer dizer que eu não tenha que estudar a arquitetura B para onde eu estou querendo migrar? Não, gente. Eu preciso estudar a arquitetura. Eu preciso conhecer, eu preciso ter tido o trabalho de estudá-la. Mas a comparação de A para B, que antes eu teria que fazer com vários outros desenvolvedores, ou contar apenas com a minha expertise, agora eu posso consultar facilmente, em questão de minutos, um especialista que usa inteligência artificial para me ajudar. Isso economiza tempo, isso ajuda na tomada de decisão. É muito importante. E assim como eu, eu vejo vários outros programadores que trabalham comigo utilizando. É o que eu sempre falo, o ideal é que você saiba o que você está fazendo. Então, se você é um desenvolvedor que está começando a programar, eu recomendo que primeiro você foque em estudar, em aprender a programar. Depois que você aprender, é interessante você ter esse recurso de A para ajudá-lo no seu processo de aprendizado. Vai chegar um tempo que você vai ficar sênior o suficiente para fazer perguntas mais elaboradas. A única coisa que eu falo aqui para você é, não use como moleta. Use como um recurso que vai te ajudar a evoluir como profissional ou a resolver problemas de maneira mais rápida. Mas sempre procure saber como você está resolvendo aquele problema. Porque dessa forma, você vai aprender e vai evoluir como programador. E aqui, eu não posso deixar de falar da Backfront Plus. Se você quer evoluir como programador, se você quer ser esse profissional capaz de construir soluções que resolvam problemas reais, você precisa conhecer a nossa plataforma Backfront Plus. Ela vai te conectar com o conhecimento necessário para transformar suas habilidades técnicas em soluções de valor. Nós te ajudamos a explorar as fronteiras da inovação, permitindo que você crie algo que realmente faça a diferença. Estamos focados em desenvolvimento mobile. O verdadeiro valor dessa plataforma é que ela não te ensina apenas as ferramentas. Ela te ajuda a pensar estrategicamente, a pensar como resolver os problemas, a realmente aprender a programar, identificar nicho de mercado, a criar produtos inovadores e estar preparado para o futuro da tecnologia. Veja, quem aqui vive sem o celular e sem os aplicativos que existem dentro dele? E qual será a próxima geração de solução tecnológica que vai mudar o mundo? Talvez você possa fazer parte dessa solução. Na Backfront Plus, você vai ter acesso a uma formação completa, desde o básico até o avançado, nas duas linhas de frente do desenvolvimento mobile, que são Android e iOS. Você escolhe qual delas você quer seguir, ou, se preferir, você também pode fazer as duas. Cada módulo foi planejado para te guiar passo a passo, com exemplos práticos e cases de sucesso, mostrando como grandes empresas estão usando o desenvolvimento mobile para criar valor e como você pode fazer o mesmo. Você já parou para pensar que empresas como OpenAI, DeepMind ou startups que começaram com uma equipe reduzida de desenvolvedores? Há quem diga que no futuro próximo existirão empresas milionárias com apenas um programador. Será? Bom, talvez isso possa ser um futuro muito, muito próximo. Quem sabe a gente não vai virar bateria para as máquinas, hein? Quem curte Matrix aí? E se você chegou até aqui, não espere mais o futuro te surpreender. Aproveite agora a oportunidade de estar à frente do mercado e use suas habilidades para criar soluções que realmente resolvam problemas do mundo real. Na Backfront Plus, nós estamos prontos para te guiar nessa jornada. Seja você também parte da revolução de tecnologia que está acontecendo. E para se inscrever, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Deixe lá também o seu comentário falando se você usa ou não e há para evoluir profissionalmente. Vamos ver até onde a gente vai chegar com a inteligência artificial e a programação. Até a próxima e bora rodar!